Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo de melhorando a arte de outros artistas. Eu deixei lá nos stories perguntando e vocês responderam então que seria do Ger Visuals. Eu já tenho mais dois episódios dessa série, do Calop e do Sarvendra Assis, porque tem muito conteúdo bacana. E lembrando que ela não tem o objetivo de menosprezar a arte, muito menos o artista. Eu sou muito fã deles e eu só quero mostrar que tem uma outra forma da gente visualizar uma mesma arte. Mas é isso, espero que aproveitem, aprendam bastante e vamos nessa para o Photoshop. Bom galera, here we go. Aqui eu já tenho a manipulação que eu vou fazer o estudo por cima dela. E a primeira coisa que a gente pode estar fazendo é exatamente um estudo crítico, né? Uma observação crítica sobre as informações de uma fotografia, informações de texturas, de volumes e de cores. Aqui eu quero até mais focar nas áreas de cores e também de volumes, beleza? E por onde que a gente começa então esse estudo? É exatamente por trás. Mas por que por trás, né? Porque é pelo nosso céu que nós temos então toda a base de como que os elementos, né? Que estão compondo a nossa manipulação, eles vão estar comportando. Então o nosso céu traz toda essa informação dos elementos que nós vamos estar adicionando depois. Observando por isso então, nós temos aqui dois elementos. Nós temos também o personagem e as cobras, né? O personagem a gente consegue observar que ele está interessante. Ele já está casando muito bem aqui junto com o nosso cenário. Talvez poderia ter uma cor um pouco mais fria aqui nas áreas de sombras. Então toda essa metade do rosto para lá, né? Poderia ter uma cor um pouquinho mais fria. Mas talvez não tanto necessário, eu acho que já está bem interessante assim. Porém então, nas nossas cobras, né? Que vão ser exatamente as maiores correções que vamos estar fazendo aqui. E vamos começar então exatamente por elas. Eu já tenho para a gente fazer todas as correções. As coisas mais importantes que é exatamente a nossa seleção. E aqui a seleção já tem tanto do personagem e um pouquinho aqui das cobras. E a outra que é somente então das nossas cobras. Então eu vou primeiro duplicar esse Curves aqui. E a gente vai estar então fazendo o que? Escurecendo um pouquinho. Eu acredito que elas estão muito iluminadas. Mesmo as cobras que estão aqui um pouco mais nas áreas de luzes, eu acredito que elas estão muito iluminadas. Porém a gente acabou escurecendo toda a fotografia. E isso daqui não vai ser interessante. Então eu vou começar a fazer alguns ajustes, tanto limpando esse próprio ajuste, né? Como depois criando alguns outros, beleza? Primeira coisa então vai ser selecionar a minha máscara. Eu vou pegar o meu brush na cor preta. E a gente pode deixar o opacity e o flow um pouquinho mais baixos. E vamos estar então retornando um pouquinho da informação aqui desse meu Curves, ó. Nessas áreas que estariam recebendo então um pouco mais de iluminação. Então todo lugar que teria um pouco mais de luz, eu vou estar retornando esse meu Curves. E deixando essa área um pouco mais iluminada. Perfeito? Feito isso, agora a gente pode fazer um próximo passo, que é retornar um pouco da informação dela. Como que eu vou fazer essa... Como que eu vou retornar essa informação? Olha só que técnica interessante, galera. Eu vou primeiro selecionar aqui a minha cobra. E a gente vai vir aqui na fotografia original. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V. Aqui nesse momento então na Layer 1, a gente tem exatamente as cobras. Tanto a seleção dela e também as informações de pixels, né? A informação de imagem dela realmente. Perfeito. Eu vou levar ela aqui pra cima. E eu quero que essa Layer traga então somente as informações mais iluminadas da fotografia. Então primeiro eu vou ter que escurecer toda a área de sombra. Pra isso eu vou abrir aqui o Ctrl ou Command mais L, o Levels. Eu vou puxar então as informações aqui das áreas de sombras. Vou puxar um pouco mais. Mais ou menos até aqui. Eu acho que já ficou legal. Posso dar um OK. E vamos observar o antes e o depois. Antes e depois. Ela acabou gerando um pouco mais de contraste também, né? Mas também prevaleceu essas áreas de luzes que é o mais importante pra gente. Então agora pra eu retirar esse contraste, basta eu colocar aqui o Blend Mode Screen. Ou seja, ele vai estar retirando todo o meu efeito que é sombra. E vai estar prevalecendo somente aqui as áreas de luzes. Então aqui eu tenho esse efeito que tá trazendo um pouco mais de brilho pra essas cobras. Ele tá muito agressivo, tá? Eu não gosto desse efeito assim tão potente não. Então eu vou criar uma máscara negativa segurando o Alt. Vou pegar aqui o meu brush branco. E agora a gente vai revelando então de novo, ó. Somente aqui nas áreas de luzes. Somente nas áreas que eu estarei recebendo então a iluminação desse nosso cenário. Ou então do nosso sol. Perfeito? Então aqui antes, agora a gente já tem um brilho muito mais importante. E muito mais volume também. Agora pra gente fechar esse ajuste de volume. Eu quero criar também um ponto um pouco mais iluminado. E muito mais pontual também em algumas áreas. Como que eu faço ele? Eu vou começar criando aqui um Curves. E eu quero deixar esse meu Curves mais iluminado. Estourando toda a iluminação mesmo. Então eu vou trazer o meu Highlight aqui pra cima. E além disso eu vou colocar um Blend Mode como o Linear Dodge. Aqui nós temos então toda a iluminação inteiramente estourada, né? Não é interessante com toda certeza. Então eu vou estar invertendo a minha máscara. Ctrl, C, mais I no teclado. Eu vou selecionar de novo aqui as cobras. Beleza? E a gente vai poder então pegar o brush na cor branca. E vir revelando então em toda a área que eu gostaria de estar recebendo. Essa informação aqui de volume. E olha que interessante galera. Até então eu estou utilizando somente informações da minha própria fotografia. E até então nem releio também na minha mesa digitalizadora. Eu posso colocar um pouco mais de brilho em algumas áreas específicas. Mas principalmente focando bem aqui no contorno então da minha cobra. Beleza? Vamos observar o antes e depois também desse último ajuste. Antes, agora. Antes, agora. Eu quero nesse momento agrupar esses três. Porque caso você não tenha percebido. Nós movemos somente volume. Não me preocupei nem um pouco com cores. A gente fez somente ajustes de luz e sombra. Então aqui eu vou colocar volume. E vamos partir para outro ajuste então que vai ser exatamente das cores né. Eu vejo que as cobras elas possuem aqui um pouco mais de cian. Então seguindo exatamente com a área de sombra do meu céu. Mas eu acredito que elas poderiam receber muito mais influência dessas cores quentes. Então tem uma cor muito mais quente. Muito mais vermelho. E amarelo também. Então para isso eu vou selecionar de novo as cobras. Vou abrir agora um color balance. E a gente vai colocar aqui nos meios tons mesmo. Um pouco mais de vermelho. Um pouco mais de amarelo. A gente pode medir observando pelo céu. Então depois também abrir algum tipo de help layer né. Mas aqui eu acredito que já ficou bem interessante para a gente. Aqui eu tenho um brilho muito forte nessa cobra. Depois eu poderia estar ajustando isso. Beleza. Mas somente para a gente observar o antes e o depois aqui das cores. Então antes, agora, antes, agora. Como a gente viu nas áreas de sombras temos um pouquinho de diferença né. Temos uma cor um pouco mais fria. Então eu posso pegar agora o meu brush na cor preta. E vim deletando de algumas áreas de sombras aqui nessa minha cobra. Para que ela receba um pouco mais de realismo né. Seguindo sempre então com o nosso próprio cenário. Com a informação que o nosso próprio cenário já está indicando para a gente. Eu posso também agrupar agora tudo isso daqui. Colocar a de adjustments. Coloquei tudo errado. Vamos observar aqui o antes e depois desses ajustes que nós fizemos. E depois eu quero colocar um pouco mais também da minha própria identidade aqui nessa manipulação né. Fazer alguns ajustes um pouco mais do meu gosto realmente. Então por enquanto eu estou trabalhando com o realismo. Observando junto com o céu. A gente conseguiu ter uma referência né. Para colocar em todos os nossos elementos. Antes de fazer um pouco mais do meu gosto. Eu quero somente fazer alguns ajustes. Tem principalmente esses volumes aqui ó. Muito potentes. Então eu quero ajustar isso daqui. E depois a gente parte para o resto. Talvez aqui já ficou legal. Então vamos nessa agora. Colocando um pouco mais do pitaco. Realmente pessoal né. Aqui eu quero começar criando um glow. Então eu vou criar uma nova layer. Botar o blend mode screen. Coloco uma cor quente. E agora eu vou dar um simples clique aqui no cantinho. Um clique talvez um pouco maior. Gerando glow um pouco maior. E para finalizar também. Eu quero fazer um ajuste agora no meu cenário. E depois também no personagem. É um ajuste super pessoal. Beleza? Então agora eu vou selecionar aqui o meu personagem. E eu vou começar criando um color balance. Esse meu color balance vai ser ao contrário. Então eu vou dar o ctrl com a de mais em na máscara. E a gente vai fazer o seguinte ajuste. Vou colocar aqui nos shadows. Um pouco mais de vermelho. E um pouco mais de azul. Para criar magenta. E aqui nos highlights. Nessa área aqui de baixo. Um pouco mais de vermelho. E um pouco mais de amarelo. Colocando umas cores um pouco mais quentes realmente. Então a gente tem esse resultado aqui. E a gente pode finalizar então pelo nosso personagem. Então para isso eu vou selecionar aqui a máscara de novo. Vou criar um color balance. E a gente vai fazer o seguinte ajuste. Colocando shadows. Um pouco mais de vermelho. Um pouco mais de azul. E praticamente isso. Eu acredito que não preciso trabalhar as áreas de luzes. Galera. Eu acredito que a gente finalizou. Eu quero deixar aí para vocês também o antes e depois. Mas principalmente pedir. Para que você deixe aqui no comentário né. O que você achou. Se realmente foi mais interessante. Ou se por acaso né. Eventualmente eu estraguei com a manipulação aqui do Gervisuals. Então é isso galera. Eu agradeço muito ao Gervisuals. Por ter liberado para postar essa manipulação. E principalmente por você né. Que está acompanhando e seguindo o canal aqui frequentemente. Então muito obrigado. Eu espero muito que você tenha aprendido aí junto comigo. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.